A CSA vem de uma sigla inglesa e significa comunidade que sustenta a agricultura ou comunidade de suporte à agricultura. E na verdade é um projeto que visa aproximar os consumidores e os agricultores e eliminar os intermediários dentro dessa relação. E também proporcionar uma segurança maior para os agricultores, onde os membros que fazem parte do CSA se vejam como coprodutores e compartilhem junto com o agricultor de todos os riscos e benefícios de uma produção. Aqui em São Carlos, o CSA, além da proposta de que os consumidores paguem essa cota mensal, a gente também propõe algumas atividades que vão melhorar essa relação do consumidor e do agricultor. Então uma delas é que todas as decisões sejam feitas em assembleia. Então de três em três meses a gente chama uma assembleia geral para que todas as decisões sejam feitas de forma participativa. Sou membro da Veracidade, moro aqui inclusive. Há muito tempo já que eu venho trabalhando, tenho trilhado o caminho do ambientalismo, da proteção ambiental e da permacultura também. É difícil explicar como tudo inicia, onde foi a faísca que fez eu de repente me tornar uma grande lutadora, vamos dizer, em prol do meio ambiente. Porque é uma coisa que eu acho que todo mundo, com consciência, todo mundo tem. E é uma grande pergunta que eu sempre me fiz, é o que faz uma pessoa sair do saber para a ação? Por uma exigência da sociedade, por outras questões e acaba esquecendo de se perguntar o que realmente vale a pena seguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.